Sei lá, será que eu decolo com a Evoque cinza? Sei lá, será que o maloqueiro hoje mudou de vida? Sei lá, se eu coloco a lacoste que veio da gringa Sei lá, se eu faço um grupo e coloco as amiga Mais um dia só bebê e morando Pouco dia pro final do ano Acapulco festa em Guarujá Só vai vendo, Zé Poupin deve tá se mordendo Mais um ano vivo e vivendo Forte abraço que hoje é nóis que tá Canta, sei lá, será que eu decolo com a Evoque cinza? Sei lá, será que o maloqueiro hoje mudou de vida? Sei lá, se eu coloco a lacoste que veio da gringa Sei lá, se eu faço um grupo e coloco as amiga Se eu faço um grupo e coloco as amiga DJ, 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 DJ Sei lá, será que eu decolo com a Revoque cinza, é? Sei lá, será que o maloqueiro hoje mudou de vida, é? Sei lá, se eu coloco a Lacoste que veio da gringa, é? Sei lá, se eu faço um grupinho e coloco as amiga, é? Domingo, né? Mais um dia só bebê morando Poucos dias pro final do ano, acabou com o peito em Guarujá Então vai verão, Zé Povin deve tá se mordendo Mais um ano vivão e viveram, forte abraço, hoje é nóis que tá Sei lá, será que eu decolo com a Revoque cinza, é? Sei lá, será que o maloqueiro hoje mudou de vida, é? Sei lá, se eu coloco a Lacoste que veio da gringa, é? Sei lá, se eu faço um grupinho e coloco as amiga, é? DJ CK na produção DJ CK na produção E aí E aí E aí Tchau.